Esteticista, farmacêutica, biomédica, tem sentido sua profissão descendo escada abaixo? Talvez isso esteja acontecendo porque você não tem nada inovador aí na sua clínica. Eu estou aqui na praia pra falar com você sobre tratamento de melasma. Toda paciente, depois que desinflama o corpo, pode sim ir para a praia, para o mar, para a piscina, claro, usando o protetor solar, mas o melasma não vai manchar. Então, usufruir desse solzinho, dessa vida maravilhosa que é possível quando você trata a sua paciente de forma correta, tratando a raiz do melasma. Para descobrir a raiz, é necessário que você compreenda sobre sintomatologia clínica e exames laboratoriais. Dessa forma, você faz um tratamento assertivo que trata, além da mancha, a saúde da sua paciente. Dessa forma, você sai da escada abaixo. Invista em tratamentos inovadores, traga saúde para a sua paciente, que o sol não vai ser um problema. Quer saber mais sobre isso? Clica no link aqui e me segue, que você vai ver conteúdo sobre isso todos os dias.